Olá pessoal que acompanha o TVJC, a gente hoje está recebendo aqui o secretário de saúde da prefeitura do Recife, Jair Socorreia, para falar de um assunto que interessa as mulheres, que é a inauguração do Hospital da Mulher. Eu vou perguntar, ser bem direto, perguntar para o secretário. Secretário, o que é que, em linhas gerais, o que é que esse empreendimento, o que é que esse equipamento vai trazer para a saúde pública aqui no Recife? É um marco na saúde pública do Recife, nós estamos inaugurando o primeiro hospital de grande porte construído em toda a história da cidade, do município. E isso é todo dedicado à mulher, ofertar atendimento de qualidade, com sofisticação tecnológica nos equipamentos, com dimensão do número de atendimentos que vai ser ofertado à população, sem abrir mão da humanização do atendimento. Nós, nesse primeiro momento, temos atividade de ambulatório com consultas e especialidades, exatamente nas especialidades mais procuradas e mais necessárias na rede, assim como exames complementares também. Por exemplo, nós, já no primeiro mês, poderemos fazer mais de 11.800 exames complementares, entre aqueles mais procurados na rede. A exemplo da ultrassonografia, a nossa capacidade só em ultrassom é ofertar 5.000 exames de ultrassonografia ao mês, o que representa dobrar a capacidade atual da Prefeitura do Recife de fazer esses exames. Certo. Então, que recado o senhor daria aí para a população feminina que está nos vendo? Que diferencial, vamos dizer assim, esse equipamento traz? Olha, o diferencial é o diferencial da qualidade, o diferencial de que todo o hospital está planejado para atender com qualidade, desde a estrutura física, os detalhes pensados para todo o espaço arquitetônico, mas também para a questão do atendimento e humanização. Esse é um hospital que, em menos de um mês, a gente vai começar também a fazer a abertura dos serviços de parto, dos serviços da maternidade propriamente dita. Todo hospital tem aí um cronograma de implantação de serviços e já em menos de 30 dias teremos o funcionamento do parto e o hospital funcionando 24 horas. O parto humanizado, nós temos equipamentos de, por exemplo, salas específicas, até um centro de parto normal com banheira para o parto humanizado dentro d'água, por exemplo, para dar um aspecto. Nós temos também o centro de atenção à mulher vítima de violência, que vai ser ofertada à população. A mulher, quando sofre violência, já está numa situação de muita vulnerabilidade. Então, ela ser acolhida no ambiente que está pronto para acolhê-la, inclusive, se for necessário, colher vestígios, fazer o exame sexológico, fazer o exame legista. Tudo lá. Tudo no mesmo lugar, onde ela vai poder ter o acolhimento multiprofissional até o tratamento daqueles casos que forem necessários. Com o funcionamento da maternidade, nós poderemos fazer aí, aumentar em 40% o número de partos hoje ofertados pelo município do Recife. Isso é um impacto imenso na questão da organização da rede, tanto do município como também, como você citou, da região metropolitana. Então, é mais um serviço aí que vem com muita força dedicado à mulher do Recife. Para a gente finalizar, um serviço, localização, como faz para chegar, como é o processo por lá? Esse serviço é importante, porque o hospital é um hospital de referência. Ele trabalha com a regulação, ou seja, com encaminhamento. Então, o hospital para consultas e especialidades, nós teremos mais de 10 especialidades médicas funcionando já a partir de amanhã. 3.500 consultas é o esperado para o primeiro mês. Então, essas consultas, elas são todas agendadas na rede. Então, é a nossa upinha na unidade de saúde da família, na unidade da policlínica. É feito o agendamento, então a mulher recebe o endereço e comparece à consulta naquele momento. O mesmo acontece com os exames especializados. Então, agendamento e encaminhamento a partir da rede. E na questão dos partos, também será uma humanidade de referência para que as mulheres que precisarem de um atendimento mais especializado, no caso, no atendimento de alto risco, serão encaminhadas para cá, seja no período da gestação ou durante o período do trabalho de parto. Maravilha, secretário. A gente deseja sucesso e um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.